E aí galera que tá aí de bobeira, a gente tá começando mais um de bobeira, trazendo hoje para vocês mais um som, dessa vez com quem? Nova Troop, Fit and Happy, música do L, Fit, L versus Kira, né? L e Kira de Death Note, o nome é Sacrilegio Inepto. Vamos lá, peraí, pô, vai tomando com os caras, né, velho? Sacrilegio normalmente é algo, quando você corrompe, é algo sagrado, né? Inepto. Significado. Inteligência, absurdo, confuso, desprovido de sentido, absurdo, confuso. Sacrilegio Inepto. É isso mesmo, né? Sacrilegio Inepto. Sacrilegio, caralho, lejo, sabe digitar não, bandido. Exatamente, contra a religião, profanação de objetos, lugares, pessoas, que apresentam caráter sagrado, exatamente, é isso aí. Contra a religião, contra coisas sagradas. Então, é tipo, é inteligência contra o sagrado, tá ligado? É tipo isso aí. Inteligência contra o sagrado, tipo, é o absurdo, sei lá. Que denota, na verdade, inepto é falta de inteligência. Caraca, é falta de inteligência o bagulho. Inepto, que a pessoa que inepta ou inapta, né, talvez seja sinônimos, tem uma sinônima aí. Desprovido de sentido, absurdo, confuso. Então, é incoerente, né? É o Sacrilegio Incoerente. Profanação do sagrado incoerente. Tá bom, então. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Liga na descrição para as minhas músicas. Também tem nas plataformas digitais. E seja membro, tá? Conteúdos exclusivos da semana, tá? Tela na tela, suciriguela e vai. É o X1 mental mais foda de todos os tempos. Quem vai fazer quem? Eu acho que... Bonnie Rapp vai fazer o Quelly. Errei. Errei. Como danoso, a sociedade fará, fará A questão de mandar páginas e escadas para onde não se vê E se Deus escreve sob linhas retas, não tortas, isso já é fácil de dizer Se julgar do ruim, o seu coração não bate mais Não me causa a ala de saber que se eu mato, ele não mata mais Afinal, intuito da justiça é caseira, paz Muro só que lhe inépito, homens que Deus e sorte nos Gano, tais quais pretéritos, efeitos mais óbvios Sua justiça baseia em seus ideais ou suas ideologias Feintes manias, ações tão esguias, as quais nem tá divindades as faria Maçãs tão doces pragas, as servidas amargas Visões tanto solitárias, marciais tão arbitrárias Qual a diferença de quem mata ruim, quem mata dois, quem mata dez Oportunidades, quando cedidos, até genocidas, buscam seus fiéis Rapaz, eu tenho uma contradição aí, no caso ele quer dizer do ponto de vista do Kira, né? Obviamente, se você tem coragem de matar um, você vai matar mais Mas eu tenho a questão, e quando a gente coloca a galera que age em legítima defesa, né? Aí acaba matando A pessoa talvez tenha coragem, não teve coragem, aconteceu Certo ou errado, qual é o seu lado? Bem intencionado, mal direcionado Afinal, o que faria se a arma caísse em sua mão? Salvar o mundo ou não? Ou não? Certo ou errado, qual é o seu lado? Mal intencionado, bem direcionado O que você faria se descobrisse que você é o vilão? Se entregaria ou não Não Ou não Você não passa de um pião Pião Manipulação Aceitaria que sua verdade é uma Manipulação O Kira tem muito ego pra isso Aceitaria sua podridão Sua vida escrita bem na palma da minha Moda, tá? Alta a reflexão do bagulho Manipulação Aceitaria que sua verdade é uma ilusão Morreria seu ego Morreria em sua podridão Eu tenho cada passo seu na palma da minha mão Tão cético quanto acreditar que um Deus da morte fissura sem maçãs Com um ético S, com um superfluo S Não entendo por que Dividir seu habitat com evas danias Com alcante S, com cem escrúpulos S Aos pés de que hortem no mundo Você é só um verme Verme Mas é apenas um rosto e minha multidão Como é que se difere Fere Ações É que temos ações É que temos ações É que temos ações Trouxa, caiu! Rastros, passos Direcionados a você Você, você, você As probabilidades e números Estatísticas Mínimas Mínimas O que você faria se a arma cair sem sua mão Salvar o mundo ou não Ou não Certo ou errado Qual é o seu lado mal intencional O que você faria se descobrisse que você é o vilão Tudo tem? Ei Dinheiro Não Certo ou não Tento Pô Tá Em Certo ou não Achando Que Chega Ai Eu tenho cada passo seu na palma da minha mão. Sensacional. Papo reto. Visão, visão, visão. Eu gostei demais. Achei, tipo assim, um debate... Eu acho que essa é a música do Kira vs. L. Mais filosófica que eu já reagi, que eu já vi. E ela é muito braba por isso, tá ligado? Por conta de você ter todo um discurso que é abordado em vários... Dos 30 e poucos episódios. 25, 26 episódios. Que tem aqui a parte boa de Death Note. E você tem ela resumida em 4 minutos e 50. E essa é basicamente o bagulho mesmo, tá ligado? É muito foda. É muito foda você ver o empenho. Mesmo com a saída do... Mesmo com a saída do Rafão, tá ligado? Inclusive, eu vi no Twitter ontem. Rafão, ex-integrante do Nova Trupe, diz que não é... Não faz mais parte do... Não é mais integrante do Nova Trupe. Rafão diz. Não sou mais integrante do Nova Trupe. Diz Rafão, ex-integrante do Nova Trupe. É o Arthur das legendas que colocou esse tweet. Eu achei engraçadinho, tá? Então é isso. Se você gostou, like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Chama geral pra colar com nós. Segue nas redes sociales. Tuti. Tuti la conseguencia, tá bom? E eu vejo vocês numa próxima, meu querido. Muito obrigado. Vocês são demais. Um beijo no coração. Tamo juntão. E eu... Oi! Oi!